Boca de plantores, beleza? Como é que vocês estão? Bom? Chega chegando, solta o dedo no like, se inscreve no canal para ficar muito legal. Corre lá nas minhas redes sociais que estão aqui na descrição desse vídeo, dá essa moral para mim, principalmente lá no meu podcast Brazocast USA, que é simplesmente o primeiro link aqui desse vídeo. Hoje eu vim numa missão. Vocês estão vendo essas folhas aqui atrás de madeira? Isso são folhas de plywood. E o que que eu tô fazendo com folhas de plywood aqui no Home Depot? Eu tô no Home Depot e é cheio de vans. Eu vou descer para mostrar para vocês. Ó, eu vendi essa van, inclusive, coloquei quatro pneus novos para o meu cliente e aqui é cheio de vans, tá vendo? Cheio de vans. Então tá aqui a van. Tá ela aí, ó. Tá vendo? Ó, os pneus usados é tudo novo. Essa van tá indo pra Massachusetts. E aí, ó, eu vou forrar, eu vou entregar essa van com um assoalho todo forrado de folhas de plywood para o meu cliente, tá? O nosso trato foi, né? Ele comprou o carro e aí eu dei os quatro pneus e vou pagar uma pessoa para cortar essas folhas corretamente aqui dentro, para ficar certinho aqui. Então, essa van, a van 2021. Vou mostrar aqui para vocês, ó. A van 2021, tá vendo aí? Uma transit. E o que me chamou a atenção aqui, que eu queria mostrar para vocês também, é o número de pessoas desempregadas, desempregadas, aqui esperando alguém passar para levar elas para trabalhar na construção. Eu, quando cheguei aqui, confesso para vocês, tinha muito tempo que eu não vinha no Home Depot, eu fiquei meio assombrado com a quantidade. Ó, lá tem câmera de ré. Vamos dar uma rézinha aqui, bonitinha aqui, para a gente poder conseguir sair, ver se eu consigo mostrar para vocês. Ó, esse cara aqui me ajudou, eu dei 10 dólares de gorjeta. Mas ele está drogado. Quando eu, quando ele veio para poder se oferecer, ele estava, ele estava não, ele está drogado. Tá vendo? Todas essas pessoas que estão aqui, todas essas pessoas que vocês estão vendo, aqueles dois sentados ali. E, vou passar aqui para vocês terem uma noção, ó, o tanto de van que tem aqui. Olha o número de pessoas que está aqui desempregada, gente. Todas essas pessoas estão aqui atrás de emprego, esperando algum construtor passar para poder levar eles. É um cara que está até com cadeirinha ali, ó. É realmente alarmante, é muita gente, é muita gente. Muita gente desempregada. E olha que são pessoas que estão aqui se sujeitando a trabalhar na construção civil, no pesado. E estão ali sem emprego. Isso é uma coisa que preocupa bastante, né? Eu, particularmente falando, acho que é preocupante, sim. Muitas pessoas, às vezes, viram para mim e falam, ah, mas eu vou para os Estados Unidos e eu trabalho com qualquer coisa. Mas, bacana. Mas, ultimamente, o negócio está esquisito. É, eu não sei usar outra palavra a não ser esquisito, para falar a verdade para vocês. Essa é uma área que é um pouco mais ruim da parte de Newark. E... Então, decidi filmar para vocês para mostrar, né? E por que meu cliente quer as folhas de plywood ali atrás? Porque ele vai carregar caixas, ele vai carregar coisas. E aí, não danifica o assoalho e também com o escarpete que tem ali, fica muito difícil. Já com a folha de plywood, não só o carro fica mais protegido, mas adianta mais para ele poder colocar as coisas dentro do carro. Escorrega mais fácil. Escorrega mais fácil. É isso. Videozinho rapidinho aqui para vocês. Para poder mostrar um pouco do meu dia a dia. Corre lá, segue nas outras redes sociais, tem mais vídeo para vocês todo dia. Tchau, tchau.